Você quer saber quais são as tendências que vão bombar nas praias no verão 2020? Então vem comigo que eu vou te contar! Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Deusa Constanze, eu sou consultora de imagem e estilo, apaixonada por beleza, e aqui no nosso canal a gente fala sobre moda, beleza e lifestyle. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas das tendências de verão que vão bombar nas praias, principalmente nos nossos biquínis, maiôs, saídas. Assim você pode se preparar pra curtir o verão maravilhoso, mas é claro, sem nunca deixar de lado tudo que a gente já tem em casa, tudo que a gente gosta, que a gente acha que valoriza a gente, combinado? Essas dicas são só pra ajudar. A primeira tendência que eu vou trazer aqui pra vocês é a asa delta. Essa modelagem que hoje em dia é super estranha, né, os nossos olhos, assim, porque faz muitos anos que ela bombava, lá nos anos 80, nos anos 90, e hoje em dia causam uma certa estranheza pra gente, realmente voltou. Tá com força total aí na modelagem de biquínis pra gente usar agora no verão 2020. E eu confesso pra vocês, a primeira vez que eu vi esse retorno aí dessa asa delta, dessa modelagem super cavada, foi no desfile de Amiris Lama em 2017, março de 2017. Eu lembro que eu fiz até uma publicação no meu Instagram, falando que a minha mãe lá nos anos 80 tava aplaudindo assim, ó, em pé, o desfile dele, porque era todo referencial aos anos 80, anos 90, que era a época aí que a gente usava e abusava dessa modelagem cavada, dessa modelagem de asa delta. E agora, aqui em 2020, realmente o negócio pulverizou. As gringas tão usando muito nas praias, as brasileiras aqui que tem esse corpão maravilhoso, eu acredito que também vão se jogar. E a vantagem dessa modelagem é que ela é aí uma das modelagens que super alongam a perna, dá um toque super sensual no seu biquíni. Então, se você gosta desse estilo, se você acha que tem a ver com você, pode se jogar, seja naquele modelinho mais tanga, ou na hot panty, ou até mesmo nos maiôs. A segunda tendência que eu vou contar aqui pra vocês é o top faixa. Esse top já tá em alta aí há algumas estações, eu inclusive usei no verão passado, e ele deve se manter na modelagem dos nossos biquínis por um bom tempo. Essa modelagem sem alça fica super incrível pras mulheres que têm seios pequenos a médios, mas se você é do meu time que tem seios aí um pouquinho mais fartos, não tem problema, você pode usar aí esse decote quadrado, é só você escolher um top com alcinha, a alcinha pode ser mais fina, pode ser mais grossa, depende aí da quantidade de sustentação que você precisa, mas esse formato de faixa, seja com alcinha ou não, tá super em alta. Inclusive, se você quiser saber quais são os decotes ideais pra cada tipo de corpo, tem um vídeo aqui no canal, é só você correr lá pra assistir. Tendência número 3, ainda falando sobre top, sobre parte de cima, nós temos o top sutiã. Mais uma modelagem sendo resgatada ali dos anos 90, o top sutiã tá com tudo no verão 2020. E vocês podem apostar tanto nesse modelo aí, que tem mais sustentação, que é mais grossinho na frente, como nesse modelo super cavado, que deixa aí só o aro desenhando, o under boob ali, o embaixo do seio, fica super lindo, super sensual. Se você precisa de um pouquinho mais de sustentação, pode se jogar ali no modelinho mais larguinho, mas se você tem seios pequenos ou médios, vai ficar maravilhoso com esse aro aparecendo, fica super sexy. Outra tendência aí em parte de cima, é o top triângulo. Essa modelagem tá conquistando principalmente as amantes do cortininha. Ele é perfeito pra quem gosta de conforto, de sustentação, e ainda deixa uma marquinha muito linda. Eu já tô usando desde o verão passado, e sou uma das adeptas. E além de deixar o visual super moderno, se você combinar com o modelinho de asa delta, gente, vai ficar muito fashionista. Praticamente uma Kardashian. Outro detalhe na modelagem dos maiôs e biquínis, que tá aí explodindo no verão 2020, são as amarrações. Sejam em laços bem femininos, delicados, compondo alças ou decotes, ou até mesmo aqueles bem sensuais, bem sexy. Esse detalhe traz uma informação super diferente pro look, e permite recortes estratégicos e bem interessantes nas peças. Ou um ar até meio retrô, dependendo da proposta. Inspiração esportiva. Nessa tendência, a gente pode dizer que o conforto é um dos principais pontos positivos. Os tops, por exemplo, são mais largos, e lembram até os tops que a gente usa na academia. A gente pode ver muitos detalhes em elásticos e zippers, que são bem característicos, inclusive das roupas de surf. Inclusive, essa tal referência aí ao surf, tá super em alta. Agora, entrando no universo das cores do verão, dos biquínis, óbvio que o tie-dye tinha que estar nessa lista. É, gente, já falei do tie-dye aí em alguns outros vídeos sobre tendência, inclusive tem uma playlist aqui no canal, só sobre tendências do verão 2020. Se você ainda não assistiu, pega a pipoquinha assim que você terminar esse vídeo, e corre pra assistir, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Mas, voltando ao tie-dye, essa estampa, além de estar super presente nos nossos looks, nos nossos acessórios, sapatos, ela também invadiu a praia, as saídas de banho. E como a gente já falou antes, ela é uma estampa super criativa, super verão, que tem aí esse toque de do it yourself. Então, se você gosta dessa vibe, essa vibe mais relax, mais tranquilinha, se joga que você vai arrasar no verão, com certeza. Agora, se você não gosta tanto, assim, dessa criatividade toda, não se preocupa, que a próxima tendência, eu tenho certeza que vai te agradar. Sim, meus amores! Os tons neutros, que fazem referência ali aos tecidos, e aos materiais naturais, também estão super em alta nos nossos biquínis. Então, se o seu estilo é mais clássico, mais contemporâneo, pode ficar tranquila, que você vai ficar maravilhosa aí, usando seus biquínis em tons mais neutros, próximos de tom de pele, beiges nudes, tons terrosos. Essas cores estão muito em alta, também nos nossos biquínis. E ainda dentro desses tons neutros, os maiôs e biquínis brancos, totalmente brancos, estão também ganhando destaque nesse verão. O que eu acho maravilhoso, porque eu já falei pra vocês, que eu amo a cor branca, acho super elegante. E nos biquínis, nos nossos maiôs, eu acho que ainda dá um destaque, ele traz um contraste com bronzeado, e fica super lindo. Claro que o animal print não ia ficar de fora, né gente? Não tem como. O animal print realmente invadiu o nosso guarda-roupa, o nosso armário, e tá presente nos nossos looks, nas nossas saias, nas nossas bolsas, nos nossos sapatos, nos nossos acessórios, e é claro que no biquíni também. A tal da estampa de oncinha continua super em alta, ela já apareceu aí no verão passado, mas agora, sério, ela vai povoar as praias, e os clubes, não vai ter jeito. E a oncinha ganhou um companheiro, temos o piton também, aparecendo bastante nos biquínis, nas nossas roupas de praia. Por ser verão, esse animal print pode vir aí de uma forma mais descontraída, como um piton colorido, de uma cor fantasia. Esse toque de cor vai trazer aí mais diversão pros nossos looks de praia, sem dúvida. Os tons de amarelo, laranja, vermelho, também estão super em alta, agora na próxima estação. Esses tons solares, que são a cara do verão, e valorizam super o nosso bronzeado, são uma aposta certa pra próxima estação. Então, se você gosta dessa cartela de cores, bem quente, bem solar, se joga, que você vai arrasar. Lembrando que esse vídeo, é só pra te inspirar, e trazer algumas sugestões, caso você queira investir, em alguma peça diferente, alguma peça nova, pro verão 2020. De jeito nenhum, eu quero que você deixe de usar as coisas que você tem em casa, e você ama. Muito pelo contrário, eu quero mais a te ajudar, que você se sinta linda, que você se sinta maravilhosa, pra curtir o verão. E por favor, me conta qual foi a sua tendência favorita, e qual você não vai usar de jeito nenhum, eu vou ficar super feliz em saber. Se você usar alguma coisa, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar repostar. Inclusive, se você não me segue ainda, aproveita pra seguir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever, e ativar o sininho, pra você não perder nenhum vídeo, que tá vindo por aí. Super beijo, e até o próximo vídeo.